Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Isaías, capítulo 43, verso 13 Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então, através dessas palavras, Deus nos revela um dos seus muitos atributos, sua soberania. O que a soberania de Deus tem a ver com a nossa vida? Primeiro, ela nos diz que a sua vontade está acima de tudo e de todas as coisas, ou seja, o seu poder e o seu domínio é sobre toda a criação e tudo o que existe está debaixo do seu controle. Nada pode impedi-lo de cumprir os seus propósitos. Ele até me dá o direito de pedir, clamar, suplicar, interceder, mas o que prevalecerá sempre será a soberana vontade de Deus. Em segundo lugar, a soberania de Deus o faz agir por propósitos e não por circunstâncias. Isso quer dizer que Ele, no momento certo, abre portas, cria acessos e oportunidades e, se necessário, abre portas de emergência. Por isso, creia que no momento em que a luta fica mais dura, é só o anúncio do socorro de Deus chegando. Ele luta as suas batalhas e age nas suas fraquezas. E um terceiro importante aspecto da soberania de Deus é que ninguém pode desfazer aquilo que Ele faz. Pode ser que aquilo que você está pedindo ou precisando hoje esteja demorando para chegar. Mas isso não quer dizer que Deus não está agindo. Tenha certeza de uma coisa. Quando Deus manifestar em sua vida a bênção ou o milagre, será algo que não poderá jamais ser desfeito? As obras de Deus não se desfazem com o passar do tempo ou das estações do ano? O que Deus fizer em sua vida estará para sempre marcado em sua história? Como disse alguém, a porta que Ele abre ninguém fecha? É por isso que Ele diz para você, ainda antes que houvesse dia, eu era. E ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então, louvemos ao Senhor porque Ele é um Deus que age, porque Ele não está adormecido, porque Ele não está distante de nós. Eu quero convidar você neste momento a levar diante do Senhor todas as suas necessidades, ansiedades e preocupações. E ao fazermos isso, Ele acalmará o nosso coração com a certeza de que quando Ele agir, o milagre será completo e perfeito. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, Te louvamos pela Tua soberania. Te louvamos e agradecemos porque o Senhor é sobre tudo e sobre todos. E o nosso coração se rejubila com a certeza de que o Senhor está atento a todas as nossas necessidades. O que queremos é unicamente que os Teus planos e propósitos se cumpram em nossa vida e que o Senhor nos ajude a compreendê-los a cada dia, de tal forma que nos submetamos a cada momento da nossa vida aos Teus cuidados e à Tua completa e total direção. Como seres humanos não entendemos muitas coisas, não conseguimos discernir muitas questões complicadas e difíceis da nossa vida, mas nós queremos confiar de que sendo o Senhor, o Deus soberano, o Senhor sempre agirá na hora certa, do jeito certo e unicamente para o nosso bem. É com essa certeza que nós nos colocamos mais uma vez nas Tuas mãos e nos entregamos para mais um dia que com certeza será um dia de bênçãos em nossa vida e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe que você esteja nesse dia completamente submetido à vontade e à soberania de Deus. Se você foi abençoado com essa mensagem, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de inscrever-se e convidar outros amigos a se inscreverem também em nosso canal Igreja Unas, PC. Mas, sobretudo, o que queremos é compartilhar com você da Palavra de Deus e das nossas orações. Deixe abaixo aí os seus pedidos, os seus agradecimentos e vamos uns orar pelos outros. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti